. Só estou a dar a entrada para aqui. Só que a entrada não começa mesmo no início da frase. Começa no forno. Já sei por que você também. A situação musical é no forno, não é no i. Por isso é que eu digo um, dois, três, a seguir ao três, é um bocadinho e é we're so forno. We're so forno. . 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 Não sei se que vai ter com vocês, eu vou chegar aí, eu vou mandar outra. Acho que está. Você quer essa canção de julho? Essa pode ser engraçada. Hava de Natura. Um, dois, um, dois, um, três, um. There's the team that works with fashion.